Lerramei, vindo noitinhos Tô foda, bota no doutinho Tô mandando o meu bom, comprei um estoque Tô cheio de assim, tô novo fazendo doutinho Ela quer ficar perto de mim Tô me vendo famoso com tanto esforço Os fãs vêm atrás de mim Tô fazendo dois toques de várias músicas Baby, não vou parar Eu postei o som no feed, cê sabe? Baby, eu vou estourar Carbo o WD no Instagram Baby, vai me procurar Você faz um som falando de mim Enquanto eu tô quase estourando Tô passando tudo no meu trabalho Eu quero fãs, não quero estado Sou Ceará, em Ceará é meu estado Faço vários sitios dentro do mercado Lerramei, vindo noitinhos Tô foda, bota no doutinho Lerramei, vindo noitinhos Tô foda, bota no doutinho Tô mandando o meu bom, comprei um estoque Tô cheio de assim, tô novo fazendo doutinho Ela quer ficar perto de mim Tô me vendo famoso com tanto esforço Os fãs vêm atrás de mim S überall Vindo noitinhos Tô foda, vindo noitinhos Tô foda Conar com tanto esforço Dei tمة tais dae Legenda Adriana Zanotto